Bem, eu sou o professor Maurício Munhoz, bora para mais um vídeo de aprendizagem, bora! No vídeo de hoje, equação do segundo grau, do tipo AX ao quadrado mais BX. Vamos estudar? Vamos lá! Mas primeiro, aquele convite de sempre, tá? Pegue lá seu caderno, pegue lá suas anotações, eu vou prestar atenção, pois o vídeo já vai começar. E aí, vamos lá! Vamos só lembrar um pouquinho a equação do segundo grau, tá? Para quem assistiu já o vídeo anterior, que era do tipo AX mais C, a equação do segundo grau tem esse jeitão aqui, ó. É desse jeitão, AX ao quadrado mais BX mais C, por mais que a gente vai resolver essa. Essa aqui é a equação completa. Lembrando, uma equação, essa aqui, X mais 2 igual a zero, é uma equação polinomial, do primeiro grau, por quê? Veja, o expoente aqui, quando não tem nada, é 1. E é o maior, é o único que tem, então é uma equação do primeiro grau. Quando a gente olha essa aqui, ó, e a gente vai verificar que o maior expoente do X, da variável, é o 2, no caso, nós teremos uma equação do segundo grau, ou quadrática, pura e simplesmente, tá bom? Quem é o A? O A é a quantidade de X ao quadrado. Se você olhar, o A aqui é o 3. O B é a quantidade de X com o expoente 1. No nosso caso, aqui, o B é o menos 7. O C, o cara sozinho, é o 9. Como o C aqui é o menos 3, como o C aqui é o 1. Já o B aqui, aqui é menos 3. E aqui, notem, ele não aparece nada aqui no B, né? Então, quando a gente não tem nada, a gente considera que tem 1X. Então, o B vale 1. Como aqui, o A aqui vale 1, como não aparece nada, e o A também aqui vale 1. Então, é importante a gente notar que a quantidade de O A é a quantidade de X ao quadrado. Aqui, o A vale 1 e o A aqui vale 1. Nessa equação aqui, que a gente vai resolver, nós temos o AX ao quadrado mais B. Notem que o A aqui é 1 e o B é o menos 3. O A aqui vale 4 e o B aqui, como não tem nada, eu vou considerar como 1. Como é que você resolve essas contas? Vamos lá. Bora. Está aí a equação de segundo grau incompleta, do tipo AX mais B. Para mim, fazer essa conta aqui, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou tirar em evidência, vou usar esse método. No nosso caso, notem que aqui eu tenho X e X. Porque X vezes X dá X ao quadrado, como eu fizesse assim. X expoente 1, mas com X expoente 1, bases iguais, eu somo os expoentes, então vai dar X ao quadrado. Então, quando eu tenho X ao quadrado, eu tenho X e X. E aqui eu tenho menos 4 e X. E aí a gente vai olhar. Notem que eu tenho X de um lado e X do outro. Ou seja, quem está em evidência nos dois lados é o X. Aqui eu tenho, ou seja, repete-se ao mesmo tempo nos dois termos, o X. Então, eu vou tirar, vou deixar esse cara aqui, o X. Vou deixar, como eu vou faturar, vou deixar na forma de multiplicação. Vou abrir o parênteses e vou fazer isso aqui. Vou colocar o igual a zero. Eu vou dividir os dois termos aqui por X. Então, vou pegar aqui, vou dividir por X. E aqui, vou dividir por X. Aqui fica fácil de ver, porque, olha, se eu pegar 4X divididos por X, eu vou simplificar, vou cortar o X aqui, certo? Então, corto com esse e fica o 4. Vou deixar o 4 aqui e o menos. Aqui, X ao quadrado dividido por X é como se tivesse X ao quadrado, que são 2X, dividido por X. Um corto o outro. Ou seja, é como se ele cortasse um aqui com um aqui, fica X. E aí, a gente vai observar o seguinte. Eu tenho o produto de dois números, que é igual a zero. E aí, eu vou usar uma propriedade da multiplicação. Quando o produto de dois números é igual a zero, significa que um deles é igual a zero, ou seja, X é igual a zero. E eu vou considerar ele como a minha primeira resposta. E depois, também, o outro fator, que é X menos 4, também é igual a zero. E aí, eu vou resolver da seguinte maneira. Passo o 4 para lá, vou isolar. De negativo, ele passa para positivo. E eu também, agora, tenho a segunda resposta. Então, a minha primeira resposta é X valendo zero, é igual a zero. E a segunda resposta é X igual a 4. Então, com o conjunto de solução, eu tenho o zero e o 4. Bora lá, fazer a mesma coisa aqui. Praticamente, é a mesma coisa. Aqui, eu tenho X e X. E aqui, menos, e aqui o X. O termo em evidência, que repete nos dois, é o X. Pontinho, vou abrir o parênteses. Vou colocar o igual. Como eu estou tirando a minha evidência, Então, eu pegaria esse X, vou dividir os dois por X. Corto esse com esse, fica X. Menos. E X divididos por X, dá zero? Não, dá um. Beleza. O produto de dois números é igual a zero. Significa que o primeiro, o X é igual, a primeira resposta minha vai ser zero. E a segunda resposta, X menos 1, é igual a zero. Vou passar esse 1 para o lado de lá. Correto? Vou passar para o lado de cá. De menos 1, ficou mais 1. E eu tenho a segunda resposta também, na conta eu tenho a primeira aqui. E a segunda aqui. Então, meu conjunto de solução, a primeira resposta, ela vale zero. E notem que sempre vale zero a primeira. E, no caso, a segunda vai valer 1. Vamos para a terceira. Eu podia colocar até aqui, já X vale zero. Mas vamos lá. É uma equação também incompleta, que tem o A e o B. Então, o fator em evidência aqui, olha que interessante, tem o 8 e tem o X e o X, certo? Porque X é o quadrado. E do outro lado, eu tenho o X. Notem que o fator em evidência é o 8 e o X. Tendo os dois lados ao mesmo tempo. Então, eu tenho o 8X. Abro parênteses, igual a zero. Vou dividir aqui por 8X. O 8 corta esse. Esse X corta um desses, ficou um X. Menos. Vou dividir por 8X. O 8 cortou 8. O X cortou X, ficou 1. Então, tem produto de dois números igual a zero. Então, eu tenho 8X igual a zero. Se eu passar o lado de lá, passo 8 dividindo, zero dividido por 8, continua dando zero. Então, a minha primeira resposta é zero. Então, dá para concluir que sempre a primeira resposta é zero nesse tipo de conta, sim. É uma conclusão. Três seguidas, né? Não preciso fazer a quarta para confirmar. E a segunda vai ser X menos 1 igual a zero. X menos 1 igual a zero. Vou passar o 1 para o lado de lá. De menos vai passar para mais. E aí, nós encontramos a segunda solução. Tá bom? Por junto, solução. Podia fazer de outra maneira essa conta? Sim. Ela pode ser resolvida de outra maneira. Por uma forma. Mas a gente não vai colocar aqui. Tá bom? Beleza, pessoal? Valeu! Gostou do vídeo? Clique em curtiu. Compartilhe. Inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Bora pro rosto! Tchau!